Em 1958, Curitiba estava em festa. Na verdade, foram seis dias de festa para comemorar a inauguração do Complexo da Reitoria. O evento contou com apresentações musicais do coro e da orquestra da UFPR. Esses concertos foram a parte, vamos dizer assim, essencial das comemorações. Tiveram uma participação muito intensa por parte do público universitário e extra-universitário. A Curitiba inteira estava participando numa euforia, numa empolgação, numa atitude afirmativa, otimista. Ninguém melhor para contar como foi do que quem esteve lá. O professor Ulf Gregor Baranov era estudante da universidade na época e participou do festejo ao fazer parte da orquestra. Ele viu de perto não só a inauguração dos prédios, como também o começo dos grupos artísticos da UFPR. Eu diria até que foi um festival inesquecível, sem dúvida, para os participantes. E naquela época também foram lançadas as sementes para os nossos dois grandes corpos musicais, que era o coral e a orquestra, que depois, mais tarde, deu origem à orquestra sinfônica e à orquestra filarmônica da universidade. O prédio Dom Pedro I, Dom Pedro II, a Reitoria e o Teatro da Reitoria fazem 60 anos este ano. E para comemorar essa data histórica, além da história da Reitoria, vale ressaltar também a história de quem passa todo dia por aqui. Eu estudei aqui por três semestres, tenho um colega de outro curso também aqui, que também possibilita de vir e voltar e ver. Também não só daqui, mas outras pessoas de outros campos também, tenho uma amiga que estuda no Politécnico, então ela também vem aqui, a gente sempre, quando tem que se encontrar, a gente se encontra aqui. A Reitoria traz o clima de segunda casa para estudantes e professores, como a professora Adelaide. É uma relação óbvia de trabalho, mas é uma relação também de uma espécie de extensão da casa da gente. Eu costumo dizer que a academia, apesar de uma série de percalços e tal, também traz uma série de coisas boas. Traz pessoas com as quais a gente desenvolve uma relação de amizade duradoura, muitas vezes. Então é isso, a gente acaba desenvolvendo uma relação muito íntima com o espaço de trabalho. O Guilherme já finalizou a sua trajetória acadêmica, mas segue frequentando a Reitoria pelo Clube de Dança da UFPR. Eu fui aluno aqui da UFPR, eu fiz doutorado em métodos numéricos e hoje aqui na Reitoria eu coordeno as atividades de dança, que a gente tem um grupo chamado Clube de Dança da UFPR, que a gente tem aulas de forró gratuitas, abertas para a comunidade. Então hoje na Reitoria eu só venho por causa da dança e para auxiliar as pessoas em si. Com 60 anos de história, o complexo da Reitoria atravessou períodos diferentes da história do Brasil e de Curitiba. Participou do cotidiano de inúmeros estudantes, professores e funcionários, sendo palco da transmissão de conhecimento e discussão de ideias, e que seja por mais muitos anos. Legenda Adriana Zanotto